Para começar, percebam que a perna abraça o tecido, então o tecido fica no meio das pernas, fazendo essa volta no pé. Então você dá um impulso e enrola. O outro pé serve como apoio para o tecido, pois sem o apoio você não consegue travar o tecido. E o importante é o tecido estar sempre travado. Galera, você que está em casa e não tem um tecido aéreo acrobático, eu te aconselho, não faça isso com nenhum outro tipo de tecido, tá? Existe um tecido ideal para fazer isso. Mas para você pegar mais ou menos a ideia de como o pé fica no tecido, você pode pegar um lençol, deitar na sua casa e fazer esse movimento. De abraçar e puxar, tá? Esse movimento aqui. Pode fazer em casa, ok? Então, perna aberta, abraça o tecido, puxa, ok? Esse foi o exercíciozinho, só para vocês entenderem mais ou menos a movimentação. Então agora... Gaguejou o pé, deu a razão, né? Fiquei emocionado. Então agora, galera, eu vou subir um pouquinho e vou fazer uma chave de pé, que é um dos principais movimentos que se usa no tecido aéreo acrobático. Puxo o tecido, cruzei nas perunhas e desci. Isso, é um dos principais movimentos muito básicos. Muito obrigado pela sua presença. É um dos principais movimentos que se usa no tecido aéreo acrobático. Eu e o tempo também.